O carbono é um dos elementos químicos mais encontrados na atmosfera e na hidrosfera, portanto, um dos maiores responsáveis pela vida nessa bolinha azul que flutua no universo atraída apaixonadamente por uma estrela de quinta magnitude, ou seja, uma jovem senhora que ao mesmo tempo nos acaricia e nos maltrata com seus raios uveis. No segundo período da tabela periódica, o seu número é seis, porque ele tem seis prótons no seu núcleo e representado pela letra C. É um dos elementos que mais promove a lotropia, que é o quê? A capacidade de realizar ligações por meio de trocas e compartilhamento de elétrons, formando duas ou mais substâncias simples ou moléculas biatômicas. De uns tempos pra cá, nós tivemos uma revolução na utilização da fibra de carbono, da indústria aeronáutica a bicicletas e tantas outras coisas, porque é um produto leve e resistente. E por que eu estou puxando aqui o carbono nesse papo de hoje? Porque esse elemento químico é o que mais representa a antifragilidade, que é um conceito novo criado pelo autor libanês, Nassim Nicolás, e que tem sido adotado muito no mundo corporativo, na indústria e também na psicologia. Em poucas palavras, o frágil é qualquer coisa que, sob uma pressão externa, uma volatilidade, ele não resiste e quebra. O robusto já consegue segurar a porrada, mas depois da tempestade, ele continua o mesmo. O antifrágil demonstra a resiliência, que é a capacidade de suportar as adversidades, mas, para além disso, ele evolui a partir delas. Coisas que são antifrágeis se beneficiam da aleatoriedade, da incerteza e da variação das circunstâncias. A palavra crise vem do grego, que significa crescimento. Crescer dói. Crescer gera um conflito, uma angústia, uma insegurança, mas, afinal, a gente está aqui e é para isso, não é? A gente está aqui para crescer. Adiar as crises nem sempre é o caminho. Sem a aleatoriedade, sem desordem, sem perigo, sem estresse, sem instabilidade, não há como desenvolver o antifrágil dentro de nós. E, portanto, não há como melhorar, como crescer. Quanto mais expor suas incertezas você estiver, mais utilidade você vai encontrar no conceito do antifrágil. É na adversidade que a gente cria casca, é no erro e na derrota que a gente aprende e melhora, mais do que com os acertos e as vitórias. Então, correr riscos e deixar o pau torar, sendo um antifrágil, você acaba se tornando mais forte e melhor, assim como o nosso bom e velho carbono. Com seus 99 anos, o pensador francês Edgar Morin comentou A crise nos torna mais loucos e sábios, uma coisa e outra. Grande parte das pessoas perde a cabeça e outras se tornam mais lúcidas. A crise favorece as forças mais contrárias, mas, sobretudo, as forças criativas e lúcidas e as que buscam um novo caminho. As vésperas dos meus 100 anos, o que posso desejar? Força, coragem e lucidez. Precisamos viver em pequenos oásis de vida e de fraternidade. Edgar Morin. Até semana que vem. Um azar e um queijo. Um abraço e um beijo. Aqui no nosso canal, Nelson Freitas, oficial.